Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gostar? Não tô resistindo, tô aceitando. Eu dei uma espiada no que vem por aí e eu não quero. Chega de drama. Esse não é um dos seus filmes. Se fosse, eles iam se beijar no final. É a minha vida, minha morte, minha última e pequena tentativa de um final feliz. Você acha que ela vai ficar bem? Vai, espera pra ver. Carboidratos coram qualquer coisa. Carboidratos coram qualquer coisa.